Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre a dependência do Deus. Em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, se fala assim, Ainda que eu tenha recebido a revelação tão maravilhosa, portanto, para evitar que me tornasse arrogante, foi-me dado um estímulo na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que me removesse, mas Ele disse, minha graça é tudo o que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza, portanto, agora fico feliz e me orgulho das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito, com prazer, fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou? Queridos, quando sou fraco, sou forte. O que nós fazemos na nossa fraqueza? As reclamações. Começo a olhar para Deus como se Ele não existisse na minha fraqueza. Mas Paulo nos ensina que na fraqueza é que Deus nos torna fortes. Por quê? Porque quando nós somos fortes, nós somos orgulhosos. E a palavra fala sobre isso. Portanto, agora fico feliz em mergulhar de minhas fraquezas. Precisamos orgulhar da nossa fraqueza, queridos. Salvo, como grande, se tornou Paulo o pequeno. Não é verdade? Ele era fariseu, poderoso, estudado e temido. Para depois se torná-lo um cristão pobre, desprezado, considerado louco e perseguido. Não é verdade? Ele sai de um patamar de grande e se torna pequeno. E nós queremos continuar no nosso patamar grande. E olhar e falar assim, eu dependo de Deus. Quando queremos continuar sendo peritudão, lá, batendo no peito e falando assim, é tudo na força do meu próprio braço, eu faço. Eu consigo. Nós não conseguimos nada, queridos. Nada. Aos olhos humanos, ele piorou ou melhorou? Aos nossos olhos humanos. Paulo, ele piora ou melhorou? Piora. Certamente, queridos, ele melhorou porque teve a maior de todas as riquezas, que é a presença de Deus. Mas teve que perder muita coisa para aprender a depender de Deus. E nós somos assim. Nós olhamos para uma situação, onde talvez nós estejamos lá embaixo. E olhamos assim, a gente está piorando. Principalmente na nossa casa. Quando a gente começa a se apertar, quando as coisas começam a apertar o nosso calo, a gente olha para aquilo e fala, bom, as coisas estão piorando. Quando você teve a tua transformação, quando você saiu do mundo e veio para a igreja, e veio seguir a Jesus, as coisas aos olhos humanos, pioraram ou melhoraram? Eu falo para vocês assim, que os olhos humanos meus, me dizem assim, foi tudo curado abaixo. Aonde talvez eu tinha tentado construir algo, e foi tudo curado abaixo. E a minha fraqueza que o Senhor nos faz? Fortes. Mas eu prefiro ficar me lamentando, e eu prefiro ficar olhando para aquilo que está ali, e me achar fraco ali. E ao meu olho humano, eu falo assim, cara, eu estou bem pior do que eu estou. Queridos, quando nós nos convertemos assim de verdade, a gente começou a andar a pé. Até para a igreja, a gente tinha que pedir carona. Para mim. Como que vocês acham que o meu olho ia olhar sobre essa situação? Deus nem está aqui. Deus não está nem aqui para mim. Queridos, mas isso é o olhar humano sobre a situação. Porque nós esquecemos da seguinte forma, que Deus está nos tratando. Deus é o nosso orgulho. Deus é o nosso orgulho. Deus é o nosso orgulho. Mas nós, o nosso orgulho começa a subir de uma maneira que não tem tamanho aí. E a gente vai sair lá de baixo, na força do nosso próprio braço. E a gente olha e fala assim, eu já venci uma vez. Está mentindo para você mesmo. Mentindo para você mesmo. Antes, Paulo vivia por si mesmo. Depois, aprendeu a depender do Senhor. Queridos, nós precisamos aprender a depender do Senhor. Não importa a situação que nós estamos. Não importa a fase que nós estamos. Talvez hoje você olhe e fale assim, eu estou vivendo uma fase boa dentro da minha casa. Ou no meu trabalho. Mas você precisa ser dependente do Senhor ali. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Senhor, será que é isso? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Sabe ainda, uns dias atrás, eu conversando com o meu filho e falei para ele, o que você quer ser? E ele começou. Ah, eu queria ser isso, queria ser aquilo. E eu olhei para tudo aquilo ali e falei, cara, eu preciso jogar real com ele. Preciso ser realista com ele. Qual que é o sonho de todo menino? Jogador de futebol. Não é verdade? Todo menino, ele tem esse lado assim, jogador de futebol. E aí na conversa eu falei para ele, cara, a gente precisa olhar assim para o teu futuro. Claro, a gente não falou em dinheiro. Mas quantos meninos hoje que a gente vê com aí 18, 20 anos que não tem sonhos? que não tem uma perspectiva de vida? E aí eu comecei a conversar com ele nesse sentido. Conversei com a sua e falei, o que você acha? Ele falou, eu acho legal nós conversarmos assim. E eu tive que falar para ele assim, você não vai ser jogador de futebol. Você acha que ele tirou comigo? Sim ou não? E quantas vezes Deus chegou para você e falou, você não vai ser isso. Você vai ser isso. E eu mesmo assim, eu continuo querendo ser o que Deus não quer que eu seja. E eu falei para ele, cara, o máximo que você vai poder jogar é um campeonato da colônia. É o máximo. Você precisa pensar para frente. E ali a gente começou a desenrolar uma conversa, queridos, aonde a gente chegou, aonde ele queria. E aquilo ali me chamou atenção. Cara, quantas conversas eu tive com Deus? Deus, eu queria ser jogador de futebol. E Deus não. Deus, eu queria ser, sei lá, um investidor. Deus olha e fala, cara, você é quebrado demais para ser um investidor. No momento. Você precisa. E talvez assim, para ele, eu possa ter sido duro com isso. Mas, queridos, quantas vezes Deus faz isso conosco? E a gente não olha para tudo isso que Deus está fazendo e falando assim, cara, eu preciso mesmo realmente ser dependente do Senhor. Porque eu estou na mão dele. Quantos aqui falaram, eis-me aqui? Não precisa você ter medo de levantar a mão, não. E agora você já falou. você já falou, eis-me aqui, então você está na mão de quem? E por que continuamos tentando colocar a mão e sendo independente? olha o que Gálatas 2.20 nos fala. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em? Portanto, vivo nesse corpo, terreno pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se entregou por? a partir do momento que você levanta tua mão, queridos, e fala assim, eis-me aqui. Você não tem como pagar essa dívida. Você não tem como pagar. E aí você já falou, eis-me aqui, para ele. E assim, ele deu o seu filho para morrer por nós. Você vai pagar como? Então não vai adiantar você tentar ser independente. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Totalmente. Queridos, esse texto nos fala de quatro pontos que nos ensinam a depender do Senhor. O primeiro ponto é os espinhos. Olha o que Coríntios, 2 Coríntios 12, 7 nos fala. E ainda que eu tenha recebido revelação tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne. O mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. E aí, o que acontece? Eu olho para o Senhor e falo assim, agora, eu dependo do Senhor e eu sou o cara. Não foi assim que aconteceu com o Paulo? Ele era o cara, ele foi transformado, tal. Mas para ele não encher a bola dele, queridos, o que o Senhor faz? Dá um espinho. Para que ele não se tornasse arrogante. porque você já pensou uma vida que nem Paulo levava, comandava tudo, mandava matar tudo. E ele do lado de Deus? Ele ia querer comandar tudo. Não é assim? Nós, sem Deus, nós queremos comandar tudo. E nós, com Deus, queremos também comandar tudo. E aí, o que acontece? Deus nos coloca as dificuldades para lembrar que ele existe. Para que nós não se tornamos arrogantes. As lutas e tribulações são como um espinho para nos ferir. Mas já pensou como seria a vida se não tivéssemos os problemas? Você já pensou, queridos? Como que seria a vida? Queridos, eu falando por mim. Eu ia entrar assim no corredor da igreja, eu não ia olhar para ninguém. Ia falar assim, ah, não dependo de ninguém. Porque eu era assim. Eu era assim. Quantas brigas eu tive com meu pai e falei, estou saindo de casa porque eu não dependo deles para viver. E saía de casa. Queridos, de pequenininho. Um dia eu tive uma briga com a minha mãe de pequenininho, eu coloquei a minha chuteira, nem era chuteira, era um quichute. Amarrei aquele quichute e lhe coloquei no ombro e saí. E pergunta para ela se eu voltei para casa. Arrogante. fui para a casa da minha madrinha e fiquei lá. E eu totalmente dependente do meu pai e da minha mãe. E talvez, queridos, hoje você olhe para essa história e comece a rir. Mas quantas vezes, quantas vezes você colocou o teu tênis, amarrou um cadastro no outro, jogou no ombro e se afastou de Deus? Dizendo que você não depende dele para viver. Dizendo que você é independente, você faz o que quiser a hora que quiser. E às vezes, muitos problemas que temos são provocados por nós mesmos. E não é Deus que tem que resolver, queridos. Muitos dos nossos espinhos são provocados por nós mesmos. Muitos. Ah, mas como? Os mais novos aí, quando a mãe de vocês manda lavar uma louça. você briga, não briga? Se você não briga, você sai resmungando. E aquilo ali te gera um espinho. Queridos, Deus, Deus, Ele, Deus, Ele quer nos ver alegres. Amém? Mas, muitas vezes, Ele prefere, queridos, nos ver triste, perto dEle, do que rindo longe da sua presença. E assim, é nós aqui. Eu, queridos, eu, assim, eu prefiro ver a Helena e o Vinícius chorando do meu lado ali do que Ele sorrindo longe de mim. Por isso que eu falei para vocês, assim, que esse tema, da forma que o Espírito Santo foi me conduzindo nessa mensagem, queridos, eu me emocionei bastante. Por quê? Porque foi passando a minha vida inteira sobre isso. Que eu sempre fui dependente de alguém. Sempre fui dependente. Mas batia no meu peito e falava assim, cara, eu sou independente. e eu não estou nem aí para o que os outros pensam. Eu quero ser isso, isso, isso e pronto, acabou. Não escutava conselho de ninguém. Queridos, o pecado também é como espinhos para a humanidade. Porque quando o homem pecou, Deus amaldiçoou a terra e a partir de então surgiram os espinhos. Olha o que Gênesis 3, 17, 18 nos fala. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por causa, por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e as ervas daninhas, mas você comerá seus frutos e grãos. Queridos, além de tudo ainda, Jesus, ele levou na sua cabeça uma coroa de espinhos para nos trazer o perdão. Não levou? Queridos, aqui foi a parte que mais me pegou. Jesus, ele, isso conta em Mateus, queridos, Mateus 27, que Jesus foi colocado uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. E ele morreu por mim e por você. Queridos, talvez, Deus, ele tenha olhado assim para você e falado assim, ó, você está com essa coroa de espinhos porque você precisa morrer. Você precisa morrer para você mesmo. Por quê? porque a maioria dos nossos espinhos somos nós mesmo que fazemos com a nossa independência. Eu não dependo de Deus para nada. Nós dependemos de Deus, sim. E talvez hoje você tenha dor, você tenha lutado, você precise de uma cura, você precise de uma libertação porque você talvez tenha uma coroa de espinhos sobre a tua cabeça. Quando foi colocada essa coroa de espinhos não foi para a morte? Sim ou não? Talvez é só o que esteja faltando. Você se render e falar assim, Senhor, eu me rendo. Eu preciso ser totalmente dependente do Senhor e eu vou morrer para mim mesmo. e eu vou viver a tua vontade. Queridos, o segundo ponto é a oração 2 Coríntios 12, 8. Em três ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Quantas vezes em oração nós temos pedido assim, Senhor, tira esses espinhos. tira esses espinhos. Quantas vezes? Talvez isso possa estar doendo cada vez mais, inflamando cada vez mais, mas eu sigo ali na unção de palanque, firme. E eu não dou bola para que Deus fale comigo. E o espinho está ali inflamando. Você acha que Deus não respondeu a oração de Paulo? Claro que respondeu. E tem uma frase dizendo que mesmo quando Deus diz não, espera ou sim, sempre será o melhor para nós. Sempre. Sempre será o melhor para nós. Talvez hoje você tenha falado assim, Senhor, tira esse espinho. Tira o espinho. e ele tem olhado e falado assim, espera mais um pouco. Espera mais um pouco que eu preciso tratar mais um pouco sobre isso. Não é o tempo de ser retirado. não é o tempo de ser feito ainda talvez até a cirurgia para retirar. Mas nós lutamos, não lutamos? está doendo? Já pedi para Deus para que tire isso e o Senhor não quer fazer nada por mim e agora vou ficar de mal. Agora também não vou mais para a igreja, não vou mais para os grupos e pronto, acabou. Vou viver do meu jeito. E é isso. E tudo o que o Senhor diz, não espere e sim, sempre será o melhor para nós. Sempre. E não vai adiantar nós querer atropelar as coisas. Queridos, os espinhos devem nos levar a orar. Os problemas também são motivos de orações. E se orarmos, queridos, com certeza será resolvido. Mas não vai ser no nosso tempo. Ele exige da nossa dependência para que nós dependamos dele. Senhor, estou com esse espinho aqui. O Senhor pode remover? Senhor, amanhã eu estou com esse espinho aqui. O Senhor pode remover? Depois da manhã, daqui 30 dias, daqui um ano, Senhor, o Senhor pode remover? se for da Tua vontade, Senhor, o Senhor pode remover? Porque se não for da vontade dele, queridos, você vai ficar com esse espinho inflamado. Por isso precisamos depender dele e falar Senhor, se for da Tua vontade, o Senhor pode remover esse espinho? Jesus orou a noite toda antes de escolher seus discípulos, de fazer milagres e de ser preso. O que que ele fez? Orou. E o que que nós fazemos? O que que nós precisamos fazer é melhor. Precisamos fazer. porque talvez para nós é mais fácil nós sair do culto ou em vez de eu fazer um devocional ou em vez de eu buscar mais o Senhor, talvez seja mais fácil eu convidar uma galera e comer uma pizza ou fazer um churrasco. Talvez seja mais fácil. Mas queridos, toda passagem, toda passagem, aonde tem milagres do Senhor, aonde tem ali, aonde ele foi ser preso. Ele estava orando. Toda vez que ele fazia um culto, depois desse culto, o que que ele fazia? Ele orava. E nós, depois do culto, já ficamos na porta ali esperando. Vamos ver quem que vai sair aqui, quem que a gente pode tomar um café, quem que a gente pode passar em algum lugar. Não estou falando que é errado, queridos. Mas o que eu estou falando é, se nós queremos ser dependentes do Senhor, nós precisamos orar, falar com ele. E o terceiro ponto, queridos, é a graça. Segundo a Coríntios 12, 9. Mas ele disse, minha graça é tudo do que você precisa. Meu poder opera, melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Cristo Deus, ele ensinou Paulo a viver pela graça e a graça de Deus é bastante o suficiente para nos abençoar e não precisamos de mais nada além dela. Só que aí eu volto lá no começo, eu olho para a graça de Deus sobre a minha vida e penso assim, eu posso fazer melhor. Eu consigo fazer melhor. Com a força do meu próprio braço, eu consigo. Talvez Deus tenha aberto uma porta de emprego para você onde talvez seja assim, um valor lá simbólico. Ah, é mil reais. que você vai ganhar por mês. Mas você olha e aquele emprego ele vai te dar o direito de você participar de tudo que tem na igreja. E além de tudo você vai poder evangelizar pessoas ali dentro. E o que acontece? Aparece um outro emprego que você vai ganhar cinco mil reais. Mas talvez ali você não possa conversar com ninguém você tem que trabalhar 24 horas por dia. Você não tira tempo nem para tua família. E muitos de nós vamos olhar para os cinco mil reais. Onde eu preciso olhar que a graça do Senhor é bastante ou suficiente para me abençoar. Mas eu sempre vou pender para o lado dos cinco mil reais. Onde talvez eu estivesse ganhando aqueles mil é a vontade do Senhor sobre aquilo. Mas eu vou olhar pelo montante no final do mês. Onde eu posso olhar e falar assim mas eu vou poder levar minha família para jantar. eu vou poder pagar um lanche para minha família. Quando você vai ter o tempo se você virou escravo do serviço? Quem está com Jesus tem tudo queridos. O poder de Deus ele repousa sobre nós e se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E como conhecer a graça? Ela se manifesta suprindo nossas fraquezas. Um peso que eu não aguento carregar e pego sozinho. Quando não aguento tem alguém que me ajuda. Quando eu aguento carregar eu vou caminhando ali sozinho. Agora quando eu não aguento eu preciso pedir ajuda. Não preciso? Isso se chama dependência de alguém. quem cuida de grupo familiar aí? Às vezes é pesado? É? E como que vocês fazem quando fica pesado? Vou matar. Porque não me escuta e eu já não aguento mais e eu vou desistir. Quando eu não aguento carregar sozinho eu peço ajuda. E ele vai estar ali sempre falando vem cá que eu te ajudo. Vem cá que eu carrego um pouco aí pra você. Isso é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Sempre preenchendo o que eu não consigo. daí não vai precisar você olhar e falar eu vou matar. Você pode olhar e falar assim esse vai ter jeito. Em nome de Jesus esse vai caminhar. Tenha certeza que ele vai caminhar. Por que queridos? Porque nós temos aí um coração voltado para Deus. Nós temos um coração dependente do Senhor. Onde tudo que aconteça eu vou colocar para ele. E onde eu aguento queridos eu vou tocando sozinho. Onde eu aguento? Onde eu não aguento eu preciso colocar isso na minha mente e falar assim cara onde eu não aguento eu vou precisar de ajuda. Queridos antes do culto mesmo falei para vocês que eu estava chorando lá em antes do culto eu eu precisava pedir uma oração assim. E eu cheguei no pastor Hans na pastoral Mir e falei vocês podem orar por mim? Até onde eu aguento eu caminho. Aonde eu não vou aguentar queridos eu chego e peço ajuda. Senhor me ajuda. Me ajuda que sozinho eu não sou nada e uma que não vai sair nada do jeito que o senhor quer que saia nada um exemplo bem claro que nem conversei com ela agora as mulheres já ficam todas pensando principalmente a minha mas um exemplo bem claro sobre isso a Thalia é corredora não é? Ela corre certo? Ela corre sozinha sim ou não? Sim pra mim ela não corre sozinha ela depende de médicos ela depende dos patrocinadores ela depende das pessoas depende talvez até do pai da mãe pra estar levando buscando jogando se ela chega ao pódio ela chegou sozinha? não queridos ninguém ninguém anda sozinho e todos que tentam andar sozinho se você chegar sentar conversar vai dizer assim eu tô esgotado eu tô cansado eu não aguento mais porque eu tô sobrecarregado mas o porquê tá tentando andar sozinho pergunto pra Thalice se os treinos eu te lembro o tempo lá de São Luís que ela passava correndo na frente de casa pergunto se os treinos dela sozinha era bom não era não era nada bom e agora pergunta pra ela se os treinos ficam mais fáceis se a corrida é mais fácil com certeza pergunta pra ela do primeiro tênis que ela começou a correr se era confortável e com ajuda o que aconteceu ela começou a ganhar tênis confortáveis começou a ganhar as coisas confortáveis pra que pra que a corrida dela fosse excelente e assim somos nós com Deus queridos o começo talvez não seja fácil talvez o espinho esteja cutucando mas eu preciso olhar pro senhor e falar assim senhor aonde eu não aguento eu coloco na mão do senhor e eu tenho a certeza que o senhor vai me sustentar e o quarto ponto queridos a força de Deus 2 Coríntios 12 10 por isso eu aceito com prazer fraquezas e insultos privações perseguições e aflições que sofro por Cristo pois quando sou fraco então é que sou forte Paulo disse que sente prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor a Cristo o que é sentir prazer quem gosta aqui queridos de chegar em casa e ter um café assim aquilo parece um café colonial em cima da mesa quem gosta você não sente prazer naquilo sente não sente o mesmo prazer queridos que eu sinto quando acontece isso nas minhas injúrias eu preciso sentir prazer o mesmo prazer queridos quando eu olho ali aquela mesa repleta nas minhas fraquezas precisamos sentir prazer porque quando eu sou fraco é que sou forte sabe por quê? porque assim quando você está fraco você reage a alguma coisa? reage ou não? quando você está fraco se alguém chegar e te der um tapa na cara você vai dar um tapa na cara do outro se você está fraco? você não vai conseguir nem levantar a mão por isso que na nossa fraqueza que nós somos fortes vocês estão conseguindo me entender? se me derem se me derem um tapa de um lado eu estando fraco eu viro o outro e se eu tiver forte eu viro no outro por isso precisamos sentir prazer nas nossas fraquezas e eu não estou falando assim para você viver de cabeça abaixo chutando pedrinha mas isso é desde lá do começo a coroa de espinho serve para quê? quando não temos nenhuma força lutamos com a força que vem de Deus estamos do lado mais forte porque Deus nunca perde e nele tudo é possível talvez hoje você olhe e fale assim cara está ruim para mim está ruim para mim se está ruim para você que está com Deus imagine para quem está lá fora Deus é sempre sempre mais forte Felipenses 4 13 posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças queridos essa noite nós precisamos aprender a depender do Senhor precisamos olhar para a vida de Paulo e falar assim cara eu quero largar o Saulo para trás eu quero me tornar um Paulo eu quero parar de ser grande e eu preciso começar a lavar os pés dos discípulos às vezes queridos nós precisamos nos humilhar às vezes queridos nós precisamos tirar a capa como Jesus fez olha que interessante ele tira a capa e a capa ela representava o que? o que queridos que a capa representava autoridade ele tira a capa de autoridade e lava os pés dos discípulos e nós não queremos tirar as capas nós precisamos entender que nós somos dependentes do Senhor e nós precisamos tirar a nossa capa de autoridade e começar a lavar os pés dos nossos discípulos e quando vier os espinhos ore receba a graça e seja forte não seja forte aos próprios olhos confie na força do Senhor para tudo você será bem sucedido tire a capa tire a capa de autoridade e confie no Senhor e seja dependente do Senhor não importa a circunstância que você esteja vivendo lave os pés lave os pés dos discípulos pois todas as coisas por meio de Cristo todas as coisas e o que que é tudo tudo então se você está passando por alguma dificuldade todas as coisas por meio de Cristo que me dá força se você está bem todas as coisas por meio de Cristo que me dá força se você está carregando um peso e talvez esteja muito pesado para você todas as coisas por meio de Cristo me dá força queridos precisamos depender do Senhor em tudo tudo que nós for fazer tudo da nossa vida nós dependemos do Senhor aos olhos humanos queridos nós dependemos de pessoas também não adianta talvez nós olhar assim com os olhos humanos e falar assim cara não dependo de ninguém sou eu e pronto acabou queridos nós ali como na oficina nós dependemos de pessoas você no teu trabalho você depende de pessoas que nem aqui na colônia a maioria é leite não é leite se ninguém tomasse leite como que seria se ninguém comesse chocolate como que seria farmácia mercado as pousadas os restaurantes então não adianta eu empinar o meu nariz e falar assim eu não dependo de ninguém sou eu pronto acabou nós dependemos de pessoas no nosso olhar humano e no nosso olhar queridos espiritual nós dependemos 100% do Senhor amém você recebe essa palavra no teu coração amém vamos nos colocar de pé queridos eu queria pedir para eu não não eu não 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 eu não Obrigado.